E antes de iniciar o vídeo, galera, tem um sorteio realizando, só vai durar até hoje. Já assistiu One Piece? Tô assistindo One Piece. Primeiro link tá na descrição, só seguir todos que seguem a Mansão Maromba e comentar lá. Nessa postagem tá o primeiro link na descrição. Deixa o like que fideliza, tamo junto é nóis. Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Tá ali em cima, calma, pode pegar. E você usa sua língua aí, pô, com as moedas? Hã? Você usa língua? Só se ela é expedida. Caralho, dá trabalho, hein? O que vocês acham, Lina? Eu tô impressionada com a calhinha agora. Muito grande. Olha isso. Olha isso. Eita! Que isso, gente? Nada não, filho. Nada. Que isso? Língua grande da fã, pai. Cadê o tartaruga ninja aí, pai? Como que é? Gente, eu nunca vi ele fazer isso, não. Poupaio. Aí tá parecendo o Homer Simpson. Ô, como é? Poupaio, é isso? Cheio, tá em dia. E você fez aqui o Homer? Aí o Homer? Foi. Tem o Homer. Tem o Homer normal, né? Aí foi, vale e foi. Aí tem o Homer mesmo. Aí tem o outro aqui, ó. O peixinho, quando ele tá no aquário, ele fica assim, né? Assim, olha só. Tá vendo? Você dá trabalho, hein, pai? Meu Deus! Meu Deus! O Homer, o tempo dele, o outro. Mas, o outro é andar, andar. Então, o outro é andar, andar, andar daqui. Ah, o... É o... É o... É o... É o aparelho. Aquele que sabe? Aquele cara do filme. Starwalk. Guerra, a gente. Ele é onde você está. Esse é ele que sabe. Calma, o quê? Eita, pegando isso aqui. Tô. caraca galera esse cara é engraçado hein porque agora tem outro é assim pô é fácil já viu o coelho mexendo aí como é o coelho mexendo aí e já viu o cavalo mexendo os lados primeiro de rincha aí faz ó aí depois faz só isso só uma das coisas assim qual foi o último ano é que você namorou pai eu não eu nunca namorei e eu tô com medo de fazer o filme o virgem de 40 anos porque eu tô com 37 anos mas tu não é virgem não né oi as mulheres que queiram tirar dúvidas vem até mim tá mas eu tô com medo de fazer um vídeo que pegou quatro de uma vez pegar quatro aqui mas deixa essa curiosidade no ar vamos analisar seu mulher deixa eu ver o shape e você mulher mostra o shape saca a camisa saca aí pai pra nós ver isso dá trabalho né galera o cara vai dar trabalho pai cremosinho tá uma doçura ele te pedindo namoro o pai tu vai sair sem nada pai ela é a cara do golpe né pai ela vai dar o golpe no cremosinho ela é de Santa Catarina que nota se dá para ela de 0 a 10 foi 0 a 10 uma nota a eu vou dar uma nota 9 porque depois vai fazer a minha nota e se maria se dá a liberdade para ele e aí fala aí ele hoje mandando o papo para ela você não vai fazer o que com ela ele disse que ia botar para ataurar em você ver se maria fala para a cara dela para a cara dela não pera aí aqui é só para quem pode levanta aqui levanta aqui levanta aqui calma aí calma aí brunão ó você não é o corona não calma você vai analisar você vai analisar você vai analisar você não é o corona mas você eu deixo você me pegar de jeito aí você vai analisar agora você é o único você é o único que pode me pegar aí agora uma descida até o chão agora só vai matar o cara por causa do sura ou coisa boa e aí Brunão qual a nota ó gente você virando um tufado aqui é minha carteira esse cara vai dar muito certo com cremosinho se você ver se você ver se você ver algo que eu falo aqui na minha carteira gente ó tem dinheiro tem dinheiro aí pai chovei tem camisinha pelo menos chovei olha tá guardado lá eu saí um vídeo dele no canal no youtube então foi com um biscoito de luz aqui ó guardado aqui assim que foi isso aí menino que foi ele foi mesmo aqui não é biscoito não e aqui é o que eu não sei lá cuidado esse cara aqui eu acho que dá trabalho hein machucou o cotovelo aí pai caiu é maquiada de bicicleta na verdade foi assim eu ia na bicicleta eu fui desviar no buraco para não atropelar uma cachorra e eu quem fui atropelado ainda fui eu dei no buraco minha perna é curta na hora que eu caí no sustento que eu quebrei o braço engraçado esse cara aí pô de verdade eu não me peço não o bom que ele cabe em toda a espinha olha aqui ó olha os meus dedos ronca pra caramba ele tá dormindo do meu lado não consegui dormir chamarinha olha o meu pé olha o dedo do meu pé vem tudo pra cá ó meus pés tudo pra cá ó e aí a gente faz um bocado de coisa mas é uma noçura eu quero aproveitar aqui quero aproveitar aqui e mandar uma mensagem ó gente o toguro é o cara homem de luz o homem abençoado homem que abre a porta para todo mundo dá oportunidade para todo mundo você quer crescer procura esse cara que esse cara é você falou qual que é a nossa troca o que que eu quero de tu pô o cara quer ver eu fazendo amor porra é tu e o cremosinho pai eu vou ver não com ele eu vou fazer virar uma laranjinha não não com ele eu quero tomando um pré-treino eu quero tomar um pré-treino e analisar aqui na moção tem que ter humorista dançarinha do pornô aí ó mas é o seguinte eu posso escolher uma famosa uma famosa mas vamos desenrolar né será que ela tá solteira não sei pai eu tenho um feitiço com uma mulher famosa eu posso falar o nome dela ela é daqui da casa eu posso é aqui é o que meu Deus do céu quem que é meu Deus essa mulher eu sou louco essa mulher aqui tem uma bem parecida oi tem uma bem parecida é é ela não é ouvido mas ela me infecta todo ela não é ouvido mas ela me infecta todo meu Deus ela infecta o meu coração manda um direct para ela ela tá namorando o amor o amor é como o amor é como wi-fi é como um roteador pode ser compartilhada essa semana eu vou testar seu coração igual tecido cremosinho é mesmo é mesmo eu sou eu sou o cara eu estou aqui para o desafio desafios vamos ver vamos ver o que vai dar isso aí né é nós eu vou pressão né é nós mansão curtiu a casa mansão louca isso aqui não é uma casa só um paraíso celular para o que você dormiu com mulher para aí você vai dormir eu acho que o nome lá vai dormir eu sou o café com lixo então eu posso falar vai dormir com a gente hoje você vai dormir com a gente a gente hoje nós trouxe quando alinhar ele com o primãozinho Deus vai dar ruim a gente vai dar ruim eu vou falar um dia 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 eu